Música 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 Ah isto está a 4x3, eles até metem barrasinhas Então bora lá ver os controles de isto que eu nem vi Oi, transformado em bola Isto é um bónus, é um meu bónus Bolas, já perdi-me a vida Isto gás também não tem tutorial meu Salto, disparar Debaixo, termina Epa isto cada botão tem uma cena diferente Peraí lá, disparar Bombas, ok Os power-ups todos todos Eu lembro que no Amiga a gente carrega para baixo e Disparar, fazer tudo com um botão meu Fogo E então, isto é para Side-scrolling direita, mas peraí Este é o Turricano 1 ou 2, é o 1 É o 1 Aqui na montanha havia um bónus qualquer Peraí, pera lá Vê se eles fizeram isto como deve ser Caraças, jogar com um Gamepad Para jogar com um Gamepad Havia aqui sempre qualquer coisa Oh sírio, vai buscar Hahahaha Aí está a serra Como é? A famosa serra Iamos cá para baixo Que a gente não se chateia Ah, é de lembrar que este jogo é tudo muito abenito de exploração e tal, mas tem time E se eu não chegar ao fim do nível dentro do tempo Pé Ah, sei, ai que grossos Pá, isto é ter o botão do disparo ao pé do salto Mesmo Só podes saltar nos robôs a partir do Turrican 2 Tipo Super Mario Já não me lembro destes pormenores amigo Já não me lembro destes pormenores amigo Oi, muitos bónus Ah, descobri o raio Há sempre as cenas escondidas Há sempre as cenas escondidas Não fosse a Factor 5 ter feito o Great Genes Sisters Sabes que eu já estou farto de contar a história O Great Genes Sisters Foi o meu primeiro jogo de Commodore 84 Um dos meus primeiros três jogos Commodore 84 O Buggy Boy, o Great Genes Sisters, o Ikari Warriors Ok? Vocês estão farto de saber isso como é óbvio, né? Vê-se? 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 Eu lembro-me que havia aqui as Caternas que eu podia cair lá para baixo Mas agora eu não vou arriscar A não ser que o Sirio me diga cá lá para baixo Ah, o Rewind serve para isso Ah, já me tinha esquecido É a voz ao Rewind Mas vais a avançar para mostrar Isto não é um teste aos meus skills caraças Sirio Miguel Isto é para mostrar O quão bom isto é O 2 é o meu favorito, a gente já lá vai ao 2, mas, lembra isto? Rewind! Sim, não vou ganhar troféus. Rewind dá muito jeitinho, não dá? No nosso tempo não havia nada disto. Olha aí! Coroços, pá! O gajo bate ali com a cabeça. Boss? E o da mão? O gajo leva sempre cada carolo deste gajo. Easy. Estas são os meus bosses. Ok. T-shot. E auto-fire. Vai lá para baixo. Bem jogado. Game over! Jesus! Já me lixei outra vez. Escudo. Tantantantaram! Antigamente as plataformas não tinham cá cenas, assim ou então assim. Caraças pá, aí está para destruir. Vai perto. Você já deve estar a dizer, destrói isso pá, pois claro. Tinhas que dizer, não era? Pronto, aprendeu. Pá. Não é aprendeu, Círio. Relembrou. Esta lâmina é uma lutaria do caraças, meu. Não temos controle sobre ela. Esquerda e direita, máximo. Deus, malta. Passamos de nível. Como é que é? Para acabar o primeiro e acabamos o segundo, o terceiro e o quarto. Assim de arranjada. Quem está aí até às seis da manhã? Ah, é verdade. Caralho. Caralho. Uma barreirazinha, pá. Não era isso. Estúpido. Estúpido. Entretanto, ahm, Frank Sadeschillalt e João Cristóvano. Muito obrigado por terem following e ainda estiverem aí. Desculpem lá porque eu estou com... Estou com os fones da consola. Estou a perder bastante energia Isto ainda é um mundo É um 3, não é? Não estou a ver agora como é que é Será que há aqui boss dentro? É, não é? Pois, vai me parecer Fonex já assim Está quieta Abre a boca Não tenho barreiras Assim não dá Vamos a cair do dobrão Não tenho mais laminas Sai daqui O gás não larga meu O que aconteceu? Ai o time Ai estás a brincar Está morto Fonex estás a brincar Esta é a minha mania de olhar para o lado Finalmente Deixa as caganitas para me linchar meu Matei-o à primeira Já viste? Sem gastar créditos Saiam Oh, gastei a bolinha Saiam Boss Papa no olho Vai para trás Vai do reto Ganhou outra vez Ganhou outra vez Até o coiso meu Eu não sei qual é a arma Um gato Isto é impossível meu Já dá Não sei o que Criar o P meu, o P, 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 o P. P! Não posso. Estamos a brincar meu. Ahá, o robiná serve pra alguma coisa. Tô preso. Não. O laser aqui funciona melhor. Havia ali uns cheezinhos pra metermos vidas infinitas. Aí, olha a música disto. Isto também dá pra trás? Tem bónus? Deixa eu lá ver. É sempre aquela cena de vir aqui atrás. Há sempre aqui qualquer coisa, né? Ah, para! Ah! Nunca me falha. Ah! Aí está. Facto Históricos do... Do Sirio. Não estou a ouvir do computador. Senhorinho, muito boa noite e obrigado pela tua raid amigo. Obrigado por teres esses teus amigos. Bem, vamos trapar isto tudo. Agora estou meio perdido. Estou perdido, Sirio. Aqui batemos no topo. Aqui para baixo. Um lugar já estava com o cubino na testa. Ah, aliás. Limpa-se as senitas. Tem uma posição que a gente se metia parados e nem sequer me chateava muito. лей a bakın da velha e nem ا가�ida mas isso. Ainda é um chato carasso. Vão ver Era muito fácil Vem lá Oh Siri Vem lá se eu não me lembro Vem lá se eu não me lembro Do raio da tática Do boss Eu joguei tanto este jogo Caraca A memória muscular A vir ao de cima Eu vou bugar o jogo Like Old days Epai Eu estou com uma arma Muito boa Não vou arriscar Sou para a esquerda Tenho boss secreto Deixa eu ver qual é Que violência Amigos Shit Yeah Memes And on them Barreira de laser Seixas, até amanhã, amigo Capiste? E aí, joga bem Olha, olha, a jogada Estás a jogar por mim, sozinho Carai Tem uma coisa, não preciso estar a jogar Estás com uma grande fluidez esta cena, meu Bah, agora é a sério Deixem-me lá jogar, só de favor Como é que se vê? Eu estou a carregar os botões e não consigo me ter isto a jogar Ele não me aceita, não me deixa jogar Não me deixa jogar, o gajo Não estou a jogar, meu O gajo não me deixou jogar Aí o baiano e comando e o caraças Que é isto? Será que eu tenho que carregar start? É carregar no start Os outros tinha que carregar no R2 Bom, bora Está mais contra Está o quê? Não está tanto vertical Isso, não está com fogo Não tem nada a ver Isto está mesmo tipo Aí Onde está as letras, meu Eu não quero saber de bonecos, meu To run Carreguei agora logo diretamente no start Funcionou Ah, está mais feinho o fogo Funcionou Oh não, se calhar não está O boneco parece-me mais Pixelizado Bem, o som Ei, pois é, o som surround Mas este é 7x1 Quem diria que era preciso de uma SNES Para ouvir mesmo Grande som Foge Oi Jogo outro ao vento Sírio Já se despediu quantas vezes o Sírio? Energia toda Ainda só se despediu 3 vezes, não foi Ainda vai ficar aí mais um bocado Então chega o próximo jogo Retro Man Dedicado a ti É Boss Olha aí, Reboot Boss do primeiro nível Really? Muito menos random Muito menos random Ou seja, dá para antecipar os ataques da melhor Ops Ops Quem me segue no Twitter sabe O que eu disse Meu coraçãozinho Mas vais gostar, vais gostar, vais gostar Ou seja, este é o nível seguinte Bom, eu vou gravar e vamos passar para o próximo jogo Espero que vocês tenham gostado do Tour Rican Malta O Tour Rican 1 e 2 pelo menos fizeram parte da minha infância Infância jovem Infância jovem Ops 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 Ops